Na minha opinião técnica, você não deve seguir nenhuma recomendação do banco. Sempre falo isso. E aí, muito claro, eu sou aqui no que eu falo para vocês, recomendação de banco que tem conflito de interesse. E se isso não estiver alinhado com o teu perfil, com a quantia de dinheiro que tu tem, a proporção que tu vai colocar, porque lá ele fala, faz isso aqui, mas ele não te fala quanto que tu deve colocar. Ele não te fala se vai te ajudar no teu objetivo. Qual é o teu objetivo? Então, por isso eu recomendo não fazer. Se você é membro da comunidade Mapa dos Investimentos, você já tem um mapa personalizado indicando quais investimentos que você deve fazer, quanto que você deve colocar em cada um, inclusive até a meta que a gente quer bater. E esse investimento, ele não está sendo indicado no mapa dos investimentos. Então, eu te recomendo, se você é membro da comunidade, seguir exatamente o que está escrito no teu mapa. E indicação de corretora de banco, vocês vão receber agora para o resto da vida. E vai ser um desafio para vocês ter a disciplina de seguir um método ou de seguir tudo solto, embaralhado, confuso, perdido, desorganizado, que é a internet. A internet é um ambiente que tem bastante informação, mas essa informação, ela está solta, ela está sem ordem lógica, sem organização. E o que que tu tem no mapa, na comunidade? Tu tem um método, passo a passo, as coisas organizadas em ordem, né? As coisas feitas sob medida para realizar o objetivo principal, que é a liberdade financeira. A internet é um método que tem 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 um método que tem.